Olá, bem-vindes todas, todos e todes ao encontro de encerramento da programação do dia M de 2021, nossa festa de aniversário de Karl Marx, que acontece pelo segundo ano em quarentena. A programação é realizada pela Boitempo, a Casa Editorial de Marx e de Engels no Brasil, com apoio da Fundação Rosa Luxemburgo e da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. No encontro de hoje, transmitido simultaneamente pela TV Boitempo e pelo canal Tese Onze, teremos uma conversa entre Correio Saito e Sabrina Fernandes, com mediação de Guilherme Prado. Essa atividade marca o lançamento da edição brasileira do livro O Ecosocialismo de Karl Marx, obra escrita por Saito, com apresentação de Sabrina Fernandes, que recebeu o prêmio Deutsche Memorial de 2018. Termina hoje a promoção do dia M, que começou no último dia 3 de maio, em que todos os livros publicados pela coleção Marx Engels da Boitempo, além de uma seleção especial de obras sobre marxismo, estão com descontos de 20% a 40% em nossa loja virtual e em livrarias parceiras de todo o país. Quem adquirir livros nesse período no site da Boitempo, receberá cartões postais e marcadores exclusivos, além de um belíssimo cartaz com ilustração de Cássio Loredano, para compras acima de R$ 100. Para quem preferir ler em e-books, termina hoje também a promoção em que todas as versões eletrônicas das obras de Marx e Engels estão à venda nas principais lojas do ramo, com preços de R$ 1,99 a R$ 19,90, além de desconto de 30% sobre nossos e-books a respeito do marxismo. Convidamos a se inscreverem em nosso canal no Telegram para receber notícias de nossos livros, eventos e autores pelo link t.me.boitempo. Quem se inscrever ainda hoje receberá um pacote especial de figurinhas marxistas para usar em seu celular. O encontro de hoje marca o lançamento do livro de Correio Saito no Brasil, O Ecosocialismo de Karl Marx, Capitalismo, Natureza e a Crítica Inacabada à Economia Política. O trabalho por trás de um livro é frequentemente invisibilizado, então gostaríamos de registrar o trabalho de tradução de Pedro Davolio, com edição e preparação de Tiago Ferro, coordenação de produção de Lívia Campos, assistência editorial de Carolina Mercês, revisão de Carmen Costa, diagramação de Mika Matsuzaki e capa de Maicon Mery. O texto de apresentação é de Sabrina Fernandes, a orelha é de Murilo Vanderlán e a quarta capa é de Kevin Anderson e de Mikael Heinrich. Gostaria de aproveitar esse último encontro do GAM para nomear também a equipe de comunicação que tornou esse ciclo realidade. Marisol Robles, Jéssica Soares, Arthur Renzo, Eleni Andrade, Marina Valeriano, Isabela Meucci e também agradecer a toda a equipe da Boitempo que está por trás de tudo aquilo que a gente tem feito nesses últimos 25 anos. Passo agora a palavra para Guilherme Prado, que mediará a conversa. Guilherme é professor, pesquisador, mestre em ciências humanas e sociais pela UFABC e fundador e cooperado da Livres Coop, Rede Agroecológica de Produção e Consumo. Bom debate para todos. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde para todos que assistem. Muito obrigado, Kim, pelo convite, pela apresentação. Parabenizo também a Boitempo, essa editora necessária, afinal é mais um livro também muito necessário, O Ecossocialismo de Karl Marx, que a gente está aqui hoje para debater sobre. É uma honra muito grande participar dessa discussão, até porque eu, como trabalhador associado de uma rede agroecológica que busca criar uma economia sem atravessadores, sem agrotóxicos, sem exploração, de alguma forma já consigo e tento colocar em prática esse ecossocialismo real que a gente tanto precisa. Então, para mim, é um prazer muito grande estar nessa discussão aqui hoje, também porque é mais um aniversário do Velho Barbudo, esse espécime tão necessário para entender a realidade. É também muito especial esse debate, esse debate quente, porque estamos num planeta cada vez mais quente, em meio a uma crise da vida que já ameaça pelo menos uma em cada oito formas de existência. Estamos em meio à grande aceleração de uma extinção em massa. Então, estamos no meio de um debate quente numa nova era geológica. Seria o antropoceno, ecoceno, capitaloceno? Será que é o capitalismo o grande motor por trás disso? Bom, não vou ser eu que vou responder isso. Vão ser os nossos panelistas aqui, os nossos parceiros e parceiras que vão estar debatendo esse momento tão crucial para a gente. Um deles é o Correi Saito, que é professor associado de economia política na Universidade de Osaka, no Japão, e está aqui com a gente para estrear esse novo livro, O Ecossocialismo de Karl Marx, em parceria com a Boitempo. Também vamos ter a Sabina Fernandes, uma pessoa muito especial para o nosso público brasileiro, que é doutora em sociologia, fazendo pós-doutorado agora, com a Fundação Rosa Luxemburgo e a UNB, e autora de Sintomas Mórbidos e Se Quiser Mudar o Mundo, além de produtora da Tese 11. Prazer imenso estar com vocês, que seja um ótimo debate. Vamos lá, o Correi Saito agora para abrir esse nosso debate de hoje. Oi, muito obrigada pela sua introdução, e muito obrigada ao Boitempo por publicar meu trabalho em português. Eu me sinto muito orgulhoso de que eu sou o primeiro autor japonês para ser publicado por Boitempo. E hoje é uma oportunidade tão boa de ter essa conversa com a Sabina, que é o mais famoso ecossocialista no Brasil. Então, eu estou bastante emocionado com o meu evento hoje. Então, eu vou, em esta apresentação curta, eu vou apresentar algumas das principais ideias do meu livro. Então, basicamente, hoje, como apenas falamos, estamos na época do Antropoceno, e o Antropoceno é caracterizado por uma crise global ecológica. e não há mais natureza como assim, porque a atividade humana ou a atividade capital está completamente cobrando a surface do todo o planeta. E o Bill Markibain já falava sobre o fim da natureza, mas o que estamos mostrando é realmente o fim da civilização. Então, depois de 20 ou 30 anos do fim da história de Francis Skuyama, o fim da história, nós estamos hoje mostrando um fim totalmente desesperado, o fim da civilização humana. Essa é uma forma desesperada do fim da história, mas isso é real na face de uma grande profundidade da crise ecológica, na forma de mudança climática, desertificação, erosão e a extinção da espécie. E isso é por isso que nós falamos sobre a necessidade de uma revolução ecológica, porque, você sabe, um exemplo é a emissão de carbono que deve ser reduzida a zero por 2050. Se você quiser manter a temperatura em 1.5 em 200 anos, 21 anos, mas o problema é que o sistema existente não pode realmente oferecer qualquer solução para reduzir a emissão de carbono a zero no ano 2050. É por isso que muitas pessoas começam a falar sobre o mudança de sistema e não o mudança climática, porque esse sistema de acumulação fina de capital e de crescimento fina de economia é simplesmente incompatível com as fracasas planetas. Mas a pergunta aqui é qual tipo de revolução ou qual tipo de mudança de mudança devemos nos apoiar? Hoje nós falamos sobre o Green New Deal ou a recuperação e tal tipo de coisa, mas basicamente o que é assumido é um tipo de mudança de mudança de capitalismo ou de neoliberalismo para um mais tamed de mudança de capitalismo. Então aqui o sistema não está realmente mudando fundamentalmente, mas pelo menos terminamos a austeridade neoliberal e o capitalismo financeiro. Na verdade, nós ouvimos também sobre a grande recuperação e a pandemia realmente mostrou por que não podemos lidar com essa crise sob o regime neoliberal. Na verdade, o capital está observando uma nova fronteira de expansão por investindo em energia verde, renovável energias ou elétricas etc. Mas o risco aqui é que uma expansão de mercado e até o capitalismo provavelmente simplesmente renforçaria o modo imperial de viver como suggerido por Ulrich, Lund e Marx estrangeiro, então isso simplesmente criaria um espaço para atingir um novo tipo de compromisso entre a classe capitalista e outras subordinadas classes por aumentarem um novo tipo de econômico na investição verde. Mas isso simplesmente destruiria o ambiente no sul global e as pessoas vivendo em muitas outras áreas do mundo. Então, o que precisamos reconhecer é que não existe o capitalismo verde funcionando ou mesmo funcionar no futuro, mas o problema é que o capitalismo verde não é suficiente para lidar com a crise climática. Tanto que o emprego é o principal objetivo do capitalismo, não é compatível com o metabólico longo-term metabólico da nature. E nesse sentido, eu realmente me preocupava sobre o Green New Deal porque o Green New Deal pode simplesmente end up fortalecer o imperio e também o inequal exchange de trabalho, ressourcimento e dança dança. E o que vai acontecer é, como eu disse, redução emissão de carbono no norte global é realizada apenas por um mais intensivo e extensivo roba de nature no sul global. Na verdade, o preço do litium, cobalto, nickel está aumentando, e isso vai ser mais intensivo sob a competição dos Estados e do capitalismo chinês. O que vai acontecer neste cenário é que a acumulação capital pode continuar por investimentos em tecnologias green. Mas, as longas nós mantemos esse tipo de econômico econômico crescimento econômico, não é possível de vida sustentável humana é possível. Então, a crise econômica pode ser postupada, mas a crise ecológica vai ser simplesmente pior. Nesse sentido, eu não realmente vou em detalhes sobre essa possibilidade do capitalismo hoje, mas o ponto é que não realmente acredite na sustentabilidade do capitalismo precisamos ser muito mais radicals. Por isso, eu acho que muitas pessoas falam sobre ecosocialismo ou outras pessoas falam sobre degrossos. E, mesmo hoje, Naomi Klein, que muitas vezes criticam o neoliberalismo, mas ela também fala sobre ecosocialismo como a melhor alternativa para garantir o survival humano. E eu acho que isso é um passo para a política radicals e ecológicas que se perdeu nos últimos 30 anos após o colapso da União Soviética. E, nesse contexto, Marx também reviviu. E as pessoas falam sobre Marx, até na Japão, recentemente. E isso é novo, porque muitas pessoas criticam a Marx que ele não é um pensador ecológico. A ecologia é impossível. É por isso que muitas pessoas denunciam o produtivismo ou o prometeanismo. é basicamente uma ideia de misturar a nature como condição da liberdade humana. Então, Marx, segundo esse tipo de visão, provocou o crescimento absoluto produtivo e o desenvolvimento absoluto de tecnologias para que possamos manipular a nature e overcome qualquer tipo de limitação natural. Mas isso não é toda a história. como conhecemos, espero que vocês sejam familiarizados, pessoas como Paul Parkett ou John Bellamy Foster ou Joel Cobel e há muitos ecossocialistas nos Estados Unidos especialmente. Eles rediscourem a ecologia E enfatizam a importância de marx. projetos de economia para qualquer crítica ecológica. crítica porque sem esse tipo radical crítica do capitalismo nossa crítica ecológica vai ser simplesmente subsumida para o capitalismo. E é por isso que muitas pessoas estão falando de crítica sistematica do capitalismo desde uma perspectiva ecológica. Mas ao mesmo tempo há muitas críticas, novos críticas contra Foster's view da ecologia uma exemplo é Jason Moore, por exemplo, mas também há outras pessoas que disseram que John Bellamy Foster exagerou o interesse em ecologia e seu carácter sistematico. Então, Foster e Barquet gather algumas passagens de letras, manuscritos e outras escrituras para que seja como se Marx fosse ecologista. Mas no meu trabalho, Karl Marx ecosocialismo, eu tento refutar essas novas críticas por olhando os notifícios publicados no MEGA, Marx Engels Gesamt Ausgabe, esse é o novo completo trabalho de Marx e Engels, e esse MEGA publicou notifícios e contém muitos exerfos de livros naturais científicos. Marx foi conhecido com Eustos von Levy, sua crítica sobre robberia da natureza, agricultura, mas Marx não terminou com Levy. Ele também leviu muitos livros sobre desertificação, exertificação da coluna, doença e extinção de espécies. E olhando esses livros, demonstrei que Marx completamente abandou sua visão optimista do progresso tecnológico, e especialmente em seus últimos anos, ele focou na metabólica como manifestação da contradicção do capitalismo. Ele não acabou de incorporar Levy, mas ele até além disso, porque ele levi muitos livros que até criticaram Levy. Ele queria expandir sua crítica ecológica do capitalismo baseada na ciencias disponíveis. Ele sabia que sua conhecimento da ciencias era incompleto e a ciencias na ciencias também limitadas. Por isso ele continuou a ler novos livros, novos artigos e novos notícias e ele continuou a notícias em seus últimos anos. Estes notícias estão disponíveis no mega. E ao ler como disse nós podemos observar como o horizonte de crítica ecológica expandiu depois de 1868 e nos últimos 15 anos de sua vida. e ele realmente abordou estas várias contradicções ecológicas precisamente como resultado do desenvolvimento de forças Então ele não é produtivista mais. Ele vê que as tecnologias são realmente problemas para a metabólica. E de uma parte a tecnologia sempre tenta melhorar. A nova tecnologia sempre surge como geoengineering ou captura e storage hoje. Mas o problema é que essas tecnologias criam novos problemas. Elas mudam o rosto e terminam criando uma pior crise no longo rosto. Marx estava focando em ambos os lados constantes tecnológicas mudanças mas ao mesmo ampliando a crise ecológica. é por isso ele perguntou o que vai acontecer com essas duas tendências contraditórias. Mas ele foi convencido que capitalismo persistirá e o desenvolvimento de seres humanos não é possível. É por isso ele demandou que apenas os produtores associados possam controlar sua interação metabólica interação com a nature em uma sustentável. E acredito que esse ensino básico é bastante fundamental para qualquer tentativa eco-socialista hoje. Não temos que assumir que Marx expliquei tudo. Ele sabia que sua teoria não era completa. Por isso eu disse que sua crítica não terminada. Sua teoria é aberta a novas encontradas. Por isso temos que desenvolver seus insights ecológicos mas baseado no que ele deixou no século XIX. Então podemos construir uma nova visão do eco-socialismo na época da Antropocene para não terminar nossa história. Muito obrigada. Obrigado, Correio, pela contribuição. Já estou cheio de perguntas aqui, ansioso para a gente fazer o nosso debate. Mas antes disso queria chamar a queridíssima Sabrina Fernandes, um personagem muito importante do eco-socialismo brasileiro que eu tenho muita admiração e que agora vai fazer alguns comentários para daqui a pouco a gente discutir. Sabrina, bem-vinda, bom tê-la aqui. Obrigada, Guilherme. Queria agradecer também a Boitempo por propiciar esse encontro, por me colocar para fazer a apresentação desse livro que já conhecia há mais tempo, porque eu considero que o trabalho do Correia e Saito surge num momento que é muito importante justamente para resolver essa contradição entre primeiro e segundo estágio de eco-socialismo que ainda brigam sobre qual é o legado de Marx sobre ecologia. eu acredito que o livro o eco-socialismo de Karl Marx ele concretiza e coloca um ponto final nessa dúvida se haveria ecologia em Marx ou não. Então, aquela pergunta que o John Bellamy Foster começa ali a explorar em a ecologia de Marx eu acredito que o trabalho do Saito consegue finalizar muito bem de forma a não deixar nenhuma dúvida aqui e isso também permite que a gente siga explorando outras questões por aí, então, por exemplo, ano passado o Bellamy Foster lançou o retorno da natureza do Return of Nature e com isso a gente pega um pouco mais de quais eram essas relações o que a gente pode aprender mais com Engels ano passado a Voitempo propiciou aqui um encontro também muito gostoso em relação ao Engels e a gente falou de dialética da natureza a gente falou de anti-doing e falou da importância de compreender que a questão da ecologia ela está totalmente entrelaçada com a concepção do materialismo histórico e dialético não é algo que aparece depois mas as nossas grandes referências Marx e Engels já tratavam disso já eram muito curiosos sobre isso e eu acredito que é algo que traz a gente de volta para essa discussão de metabolismo porque é isso que está em jogo quando o Saito apresenta aqui para a gente que é uma questão sobre o fim da história humana na terra o que pode acontecer com a gente a gente está falando de metabolismo o que nos permite viver e como nós mediamos a nossa realidade aqui então é uma questão da nossa produção e do nosso consumo como isso também é dialético não dá para tratar de forma isolada e o tal do capitalismo verde entre aspas aqui é uma perspectiva que muitas vezes tenta fazer um jogo dúbio apresenta como se fosse uma questão simplesmente de consumo individual então basta você corrigir algumas coisas do seu comportamento muitas vezes isso é feito de forma moralista coloca para a pessoa se sentir muito mal ali sobre o que ela faz e aí ela nunca vai parar para olhar qual que é o desperdício de água no agronegócio ela nunca vai parar para olhar para as grandes emissões da indústria do plástico que na verdade enfia o plástico em todas as coisas não é só no canudo na hora de você tomar ali um suco ou algo assim então distrai e ao mesmo tempo há uma distração do lado da produção porque além de trazerem essas falsas soluções como a questão do mercado de carbono por exemplo uma outra coisa que ocorre é que nós precisamos continuar com a provocação de falar sobre produtivismo sim mas compreendendo que não é porque Marx era produtivista na verdade é porque há uma ala da esquerda que insiste que só existe uma forma de se industrializar só existe uma forma de se desenvolver e que aí nós precisamos continuar extraindo recursos naturais porque essa extração então aqui a gente vê aqui uma uma diminuição uma redução da natureza na sua forma como recurso porque como recurso ela é extraível aqui e aí quando isso ocorre é isso que vai garantir a nossa soberania é isso que vai garantir que nós possamos avançar com a classe trabalhadora e essa é uma confusão que nós devemos evitar essa é uma confusão que ainda é viciosa na esquerda sobretudo na esquerda marxista porque se confunde muitas vezes o que foi esse processo de industrialização do capital com como deve ser o desenvolvimento socialista em si e aí isso a gente vê aqui uma grande provocação que o ecossocialismo traz pra gente como uma uma corrente que é muito mais recente no decorrer do debate marxista socialista mas que trouxe essa curiosidade necessária de focar ali a ecologia como um elemento central do marxismo eu acredito que nenhuma pessoa que se depara com essas duas obras lado a lado a ecologia de Marx do Bellamy Foster e o ecossocialismo de Karl Marx do Correia e Saito consegue olhar pra aquilo ali e falar não realmente Marx era um produtivista era um prometeano ainda quem insista mas eu gostaria que essas pessoas que ainda insistem nisso olhassem com maior cuidado pra compreender que não há nenhuma possibilidade da gente pautar socialismo em terra arrasada então nós estamos aqui lidando com uma questão de condições quais são as nossas condições materiais pra poder falar de revolução pra poder falar de superação do capitalismo e se a gente vai falar de superação do capitalismo entra como nossa obrigação também superar os vícios capitalistas a forma capitalista de lidar com a natureza então a gente passa a compreender que socialismo não é simplesmente a mudança dos donos dos meios de produção não se trata simplesmente de socializar os meios de produção tirando da propriedade privada e passando pra classe trabalhadora mas passa também de mudar o sentido dessa produção o que nós queremos qual é o nosso objetivo de vida o que é uma sociedade próspera no socialismo é por isso que a gente encontra com muita força no trabalho de ecologia marxista dos ecossocialistas uma preocupação frequente com a questão do imperialismo ecológico como o site já mencionou aqui uma preocupação muito forte com a questão da mudança climática que é a grande questão do nosso século nesses últimos dois anos parece que é a pandemia mas é bom a gente lembrar que a pandemia não é singular quando a gente coloca a mudança ecológica na nossa consideração o modo de produção em que a gente está envolvido no momento é um modo de produção que gera pandemias então precisamos ficar alertas porque há várias formas de haver o fim da história humana nesse século e no próximo e considerando isso eu vejo que algo que é muito interessante às vezes no título do livro o ecossocialismo de Karl Marx algumas pessoas já liam algumas resenhas que apontavam que é mas não seria anacrônico falar disso porque não existia ecossocialismo na época de Marx e aí para essas pessoas eu respondo mas o que a gente está procurando aqui é a base o ecossocialismo nos permite olhar e procurar uma base para encontrar essa base ecológica e compreender que não dá para fazer as coisas mais da forma de antes um pouco dessa tensão para aclimatizar um pouco das pessoas que não estão tão acostumadas com o debate do ecossocialismo em si mas que o site o apresenta inclusive na introdução do livro e eu tento enfatizar na apresentação é que no começo do debate ecossocialista ele surge muito dessa necessidade de reconhecer os limites da natureza de reconhecer que estamos realmente empurrando os limites metabólicos da natureza isso tem uma influência do que a gente vai ver ali como a rejeição da revolução verde outro verde muito estranho aí da agroindústria e a gente vê também como uma reação a esse próprio desenvolvimento do debate sobre a mudança climática então é preciso que o socialismo seja ecológico mas muitas vezes e isso é uma impressão que a gente tem quando a gente pega esses debates é que talvez na vontade de expressar a rejeição a vícios produtivistas que foram vistos nas experiências socialistas do século XX acabaram atribuindo isso também a Marx e Engels então o erro acabou sendo extrapolado e de uma forma ou de outra também a gente encontra um problema de que até essas experiências socialistas foram colocadas como se fossem completamente homogêneas e inclusive há um tempo atrás o Bellamy Foster trouxe junto com algumas referências por exemplo o Stephen Brain que escreveu Song of the Forest falando dessas contradições sobre o ambientalismo e o conservacionismo ali na União Soviética mostrando que as experiências elas não são tão homogêneas assim e nós precisamos compreender onde que as coisas erram onde que a gente acaba favorecendo esse rompimento essa ruptura metabólica ou não então nós temos muitas lições não é uma questão de negar o passado é uma questão de aprender e o ecossocialismo ele tem essa provocação muito ativa é uma é uma questão de uma curiosidade atenta relacionada a possibilidade de vida na terra e o que nós enfrentamos trazendo aqui para o contexto do Brasil e a razão pela qual eu acho que essa obra é muito importante de estar presente no debate é que não há nenhuma possibilidade da gente superar essa situação de capitalismo dependente no Brasil de uma subindustrialização de um país que ainda é muito vulnerável às ações imperialistas sem a gente trazer a natureza para a conversa porque se a gente traz a natureza para a conversa a gente realmente consegue preservar a gente consegue proteger devidamente há uma impressão que eu critico como uma impressão muito falsa em certa parte da esquerda de que a melhor forma por exemplo de proteger o petróleo brasileiro do grande imperialista é gastando todo o petróleo e nós mesmos então nós vamos explorar tudo e 100 anos de petróleo vai garantir muito desenvolvimento para a saúde para a educação mas estaremos aqui o Brasil como é hoje já é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do planeta isso também é muito relacionado com a indústria do agronegócio com a carne em si a exportação de commodities então esse modelo de capitalismo independente em que os países da América Latina estão inseridos é um modelo que também precisa ser criticado via ecossocialismo porque inserindo a natureza no debate a gente percebe muito mais essas conexões o que é quando a comida vira commodity o que acontece quando a gente vive num país hoje no Brasil em que mais da metade da população se encontra em situação de insegurança alimentar e cerca de 20 milhões de pessoas em situação realmente de fome e ainda assim o agronegócio aponta recorde de lucro safras recorde estão muito felizes porque está chovendo mais então a safra da soja está sendo uma beleza mas o que isso significa para a população em si então se a gente vai superar este modelo do capitalismo independente eu acredito que a gente não tem tempo mais para errar não tem tempo para a gente fazer essa superação desse modelo passando por cima com uma industrialização suja com explorando todo o petróleo porque a gente já tem ele mesmo se a gente não pegar alguém vai vir e vai roubar nós precisamos tratar de soberania de forma ecológica porque não tem como você lutar contra o imperialismo ecológico sem ser ecológico porque na verdade apesar desse termo que o Crosby tratava de imperialismo ecológico a gente sabe que isso significa imperialismo anti-ecológico que é o roubo da natureza que é a troca desigual troca ecologicamente desigual como a gente fala no conceito em si e que inclusive hoje em dia se vê cálculos que algumas coisas que o próprio site menciona ali no livro em relação aos Estados Unidos o guano por exemplo existem cálculos que já foram feitos mostrando essa troca ecologicamente desigual e como isso acontece hoje em dia no Brasil porque se a gente exporta a quantidade de soja que a gente exporta hoje e o maior importador de soja do Brasil hoje é a China por exemplo se exporta estando de soja a gente também está exportando água a gente também está exportando festilidade do solo que é o que chama muito a atenção do Marx quando ele está ali estudando o Jussus von Liebig mas não se resume a isso como o Saito também já mencionou então nós percebemos que essas trocas que nós temos com os outros países exigem que a gente pense com muito cuidado porque a troca ecologicamente desigual ela não se dá somente quando você tem uma intervenção direta colonial do centro do capitalismo ela dá quando a gente se permite continuar extraindo da natureza neste mesmo ritmo confundindo a própria questão da soberania com uma posse e um direito de explorar infinitamente recursos que são finitos então isso é muito prejudicial para a nossa perspectiva então se for para a gente falar olha se a gente está vulnerável a uma intervenção imperialista o melhor que a gente pode fazer é realmente trabalhar na nossa soberania mas para mim soberania energética tem muito mais a ver com a gente pular a fase a gente trabalhar com essa transição pulando o máximo possível da fase dos combustíveis sujos para que a gente possa estar trabalhando cada vez mais cedo com renováveis investindo em pesquisa em educação quebrando patentes essa questão do capitalismo verde que hoje domina aliás sempre dominou os debates na ONU sobre a mudança climática é um debate que ele é quase que inoco ele não faz nem cosquinha na questão da mudança climática porque a própria questão da propriedade privada de tecnologias que são importantes para a transição não é questionada chegaram a levantar esse ponto em 2010 em Cancun e depois foi abandonado porque não está no interesse é por isso que o capitalismo verde é muito lento porque ele tenta conciliar coisas inconciliáveis o lucro maximizado e tentar garantir uma transição que possa nos afastar do pior da mudança climática para finalizar esse ponto no geral o que eu acredito que é muito importante para a gente é a gente pensar então se o ecossocialismo ele é esse horizonte radical como que nós chegamos a ele infelizmente não temos nenhum lugar no mundo que acredito que seja possível fazer uma revolução ecossocialista amanhã e já servir de exemplo e as outras pessoas se inspirarem dessa maneira até porque essa fórmula não vai existir existe muito esse equívoco no meio da esquerda e é muito provocado pela própria direita que fala que me mostre onde deu certo essa busca por uma fórmula perfeita que nós vamos sair aplicando em todos os lugares mas a ecologia nos lembra que o contexto do Brasil é diferente do contexto do Japão que é diferente do da Alemanha que é diferente do da África do Sul então nós precisamos trabalhar dentro das nossas bases da classe trabalhadora percebendo junto a eles que já nos ensinam que a própria questão de empregos que a própria questão de viabilidade de trabalhar de pagar suas contas está relacionada com essas condições materiais que são ecológicas lá na crítica ao programa de Gota o Marx já tratava dessa questão de onde vem a riqueza da natureza nós trabalhamos em cima dela então nós precisamos ter isso em mente para que apresentemos soluções que sejam realmente diferentes do sistema que nós queremos superar não adianta mudar apenas uma coisinha aqui outra ali e aí é onde entra essa essa disputa que acontece nesse momento sobre o tal do Green New Deal que é um termo que hoje já virou quase um termo guarda-chuva para falar de programas de transição mas que a maioria do que é pautado hoje sobre o Green New Deal ainda se encontra nos termos do capitalismo verde e também em termos muito nacionalistas então a gente pode pegar esses projetos e perceber que estão falando do que podem fazer dentro do seu país mas os recursos virão de onde e como isso se relaciona com os outros lugares então nós não podemos permitir que o que aconteceu com as vacinas agora que é um sistema de apartheid de vacina que é um sistema em que um país por exemplo com os Estados Unidos conseguiu acumular uma quantidade tão grande de vacinas que já estão vacinando os mais jovens enquanto a maioria dos países no restante do mundo não conseguiu vacinar nem nenhuma porcentagem mínima dos seus vulneráveis então não dá para pensar primeiro o meu depois o dos outros a ecologia nos coloca todos no mesmo barco mas é da mesma forma que foi a questão do Titanic tem aqueles que estão os que estão na classe trabalhadora não vai ter bote sobrando e é justamente por isso que a classe trabalhadora que mais interessa trazer um debate de transição ecológica que seja realmente radical que nos permita reconciliar algumas dessas rupturas que aconteceram no metabolismo da natureza nessa era de antropoceno e de capitaloceno e a partir disso aí construir mais condições ainda para uma ruptura geral com o capitalismo voltada para o ecossocialismo para a gente sobreviver ao século XXI e chegar ao século XXII aí com tudo para viver uma vida boa o bem viver Excelente Sabrina colocou muitas polêmicas certamente não é um debate fácil para a esquerda porque tira muito dos pressupostos que a gente teve principalmente no século passado a ideia do desenvolvimento como a gente vê hoje em última é uma fila os mais desenvolvidos concentram atividades com mais tecnologia e mais limpas empurrando as tecnologias mais sujas e uma economia mais precarizada para o final da fila a disputa pelo desenvolvimento e última é isso a Amazônia é nossa o petróleo é nosso são nossos para a gente explorar até o fim não acredito que a Amazônia tem um papel de bem comum da humanidade mas é difícil debater tudo isso então eu queria chamar o Correio agora fazer uma pergunta para ele nessa mesma linha que a Sabrina colocou no final o Correio coloca muito bem em alguns momentos em sua fala a questão do crescimento econômico e há uma forte correlação entre crescimento econômico e emissão de gases talvez a maior correlação de todas seja essa tanto que tem uns números Correio que mostram para a gente que a emissão de gases só desacelera de forma forte mesmo em grandes crises em 2008 desacelerou muito provavelmente agora na pandemia a emissão de gases também pode ter desacelerado mas no capitalismo não crescer é crise é desemprego não crescer é impossível porque o capital precisa crescer sempre precisa acumular Correio se o Marx estivesse aqui com a gente nessa roda nesse debate ele seria um crítico do crescimento infinito num planeta finito o Marx como boa parte da esquerda ainda estaria usando o PIB como um medidor de progresso o que você acha disso Correio comenta pra gente por favor sim o comunismo eu acho que ele mudou radicalmente sua visão por completamente abandonar o produtivismo como eu e Sabrina enfatizam mas também ele aprendeu muito das sociedades não-westernas e pré-capitalistais o ponto é que Marx nos últimos anos estudou não apenas as ciências naturais mas também as comunidades não-westernas não-westernas por que ele estudou esses dois totalmente não-relatados temas porque eles são relacionados eu indicei na última secção do Karl Marx ecosocialismo também esses problemas devem ser conectados na perspectiva do metabolismo pessoas em sociedades não-capitalistais tinham também uma maneira de conduzir uma interação metabólica interação com a nature e Marx foi inspirado por o porque essa sociedade ou essas sociedades pré-capitalistais ou sociedades não-westernas eram apenas igual mas também sustentáveis por que? A razão é simplesmente que eles tinham uma muito forte regulação sobre as atividades produtivas e o uso de terras etc. E como resultado eles também uma economia estética não havia crescimento por isso essas sociedades também eram bastante sustentáveis e no final especialmente em suas letras para Bela Zasulich escrita em 1881 e 1882 Marx expressamente disse que devemos aprender e voltar a essas sociedades pré-capitalistais na maior escala ou maior nível e eu li essa passage desde a perspectiva crescimento comunista que ele estava realmente endorsando uma espécie de post-capital sociedades onde o crescimento econômico não é mais prioridade para o desenvolvimento de humanos e também para a interação metabólica com a nature então eu não posso elaborar esses pontos hoje nesta 短 conversa mas o ponto é que Marx diria hoje em a situação ok vocês já desenvolvemos e nós precisamos utilizar diferentes tecnologias e essas tecnologias não podem ser sustentáveis simplesmente mudando a liderança de privada para o Estado é o ponto porque tecnologias contribuem ao desenvolvimento de forças do capital não nossa interação sustentável então eu diria que ele demanda uma transformação de tecnologias que em cura pode diminuir nossas forças mas é necessário para que possamos ter uma mais sustentável e igual interação metabólica na escala então meu resposta é que ele diria não desculpe esse tipo de crescimento e se tornar mais sustentável nos planétrios planetários Muito legal Corrique pensar na sociedade originárias como sociedades de estado estacionário é muito interessante nunca tinha pensado nisso né ter um nível ótimo de circulação de recursos e materiais e energia Sabrina poderia comentar um pouco isso e talvez falar um pouco para a gente o que você diz ali no prefácio do livro sobre ruptura metabólica acho que esse termo é muito importante para nós ecossocialistas podia falar um pouco também onde eu como pesquisador tenho sempre essa preocupação em mostrar onde os conceitos aparecem poderia dizer eventos ou fatos no Brasil no mundo onde essa ideia de ruptura metabólica aparece perfeito excelente eu acho que é importante trazer a questão do decrescimento aqui porque sempre surge faz parte do vocabulário da conversa sobre transição da luta contra mudança climática mas é bom a gente compreender também que existem decrescimentos no plural existem várias perspectivas que a gente encontra por aí e quando a gente está falando de países como o Brasil de países em situação de subdesenvolvimento é sempre um pouco delicado trazer essa discussão porque as pessoas ainda associam crescimento com melhoria de vida então eu preciso preparar o terreno para falar um pouco sobre isso então quando a gente fala sobre decrescimento eu costumo introduzir falando por exemplo de decrescimento tático que indústrias precisam decrescer para que o saneamento básico na região norte do Brasil cresça então é sobre a nossa mudança de prioridades é uma mudança de direção então não é simplesmente questionar a ideologia do crescimento que com certeza também está muito impregnada na esquerda mas é também de questionar como nós lidamos com isso no dia a dia das nossas políticas públicas onde se investe e onde não deveria estar investindo mais então isso entra muito no nosso debate inclusive é algo que eu estou sempre provocando toda vez que assim apoiando os nossos trabalhadores da Petrobras no Brasil eu falo com certeza toda vez os ecossocialistas são enormes aliados dos petroleiros e muita gente fala que esquisito esquisito vocês aliados dos petroleiros sim porque nós queremos que essas pessoas sejam estratégicas nós entendemos que o trabalho delas é estratégico na defesa de uma Petrobras pública para que a Petrobras possa passar para uma transição porque se estiverem mãos de interesses privados somente vai continuar jorrando petróleo então os trabalhadores nós conseguimos dialogar na consciência política ecológica e auxiliar e há alguns anos atrás na época até ali na época da Dilma havia uma possibilidade uma discussão de mais renováveis na Petrobras e coisas assim mas enquanto a gente estiver falando de uma empresa em que os acionistas contam muito para a conversa sempre vai ser um pouco mais limitado então precisamos trazer o decrescimento com esses exemplos concretos do que tem que mudar o que a gente está tirando aqui onde a gente está realocando e é isso entre essa questão da ruptura metabólica Guilherme porque na discussão que o Marcos faz no Capital Volume 3 é uma discussão ali que ele está pastindo de Libig realmente está olhando para a fertilidade do solo e aí ele começa a extrapolar porque um pouco depois ele vai falar inclusive de liberdade ele vai falar do reino da liberdade e aí nessa discussão fica muito evidente que Marx está falando de regulação regular o nosso metabolismo com o metabolismo da natureza então o metabolismo social com a natureza isso é fundamental porque a ruptura metabólica é a tendência do capital falamos aqui de um sistema que é totalizante e é um sistema que se pauta em cima da acumulação infinita nós temos evidência concreta disso basta olhar para a quantidade de bilionários é muito simples então se pauta em cima da acumulação infinita num sistema finito e que quando a coisa começa a apertar surgem pessoas como Bill Gates que pautam a geoengenharia como se fosse a grande solução para tudo falando de tecnologias que são fantasias hoje meu querido camarada Alexandre Araújo Costa nosso querido climatologista ecossocialista sempre fala isso aí é conto de faz de conta então assim conto de fadas porque estão falando de tecnologias que não são viáveis hoje mas que ajudam a colocar na cabeça das pessoas que não precisamos mudar o sistema essa tecnologia capitalista vai resolver e às vezes aí que é onde me assusta eu acabo ouvindo de gente do campo marxista que não não se preocupa com isso não a gente vai começar a minerar meteoro agorinha né então aí fala gente olha calma aí tem mais ou menos quando a gente olha para a situação concreta pouca coisa mapeada o custo altíssimo então às vezes o pessoal está imaginando coisas que nem funcionam em vez de reconhecer que esse sistema se esse sistema é um sistema de ruptura metabólica o sistema alternativo não pode seguir a mesma lógica e onde a gente vê a ruptura metabólica o Brasil é um lugar que vemos isso o tempo inteiro e quando a gente olha para Mariana e Brumadinho temos grandes exemplos de como a mineração provoca rupturas metabólicas provoca a toxicidade envenenamento de rios mata a biodiversidade e isso é algo que prejudica não somente aquela visão que as pessoas têm da natureza como algo que está ali distante separado aquela unidade de conservação porque muita gente ainda pensa assim que a natureza é aquela unidade de conservação que está lá não se insere parte do problema é justamente que a gente se perdeu dessa inserção da natureza e é algo interessante que quando a gente recobra lá dos manuscritos econômico-filosófico de Paris de 1944 e o Correia inclusive problematiza um pouco isso quando os marxistas humanistas se empolgaram um pouco demais colocaram fé demais no manuscrito sem reconhecer que eram rascunhos então é uma obra parte do pensamento de Marx se desenvolvendo mas que ali a gente já encontra um pouco disso que essa separação do ser humano da natureza é algo nocivo então quando ele está falando comunismo com humanismo com naturalismo isso faz parte dessa intuição do Marx que olha eu preciso caminhar nessa direção para compreender melhor o que está acontecendo aqui e nós vamos ver essa ruptura metabólica cada vez mais frequente porque nós estamos chegando em níveis de esgotamento de várias coisas então lugares em que a água já não é mais viável e eu poderia mencionar ali no coração do império Flint nos Estados Unidos onde a população negra não tem água potável há anos vai fazer sete anos agora sem água potável por uma questão de ruptura metabólica que é mantida pelo capital porque é muito conveniente que a população negra não tenha acesso a água potável e é muito conveniente que na própria Califórnia trabalhadores de grandes extensões ali de amendoeiras tenham que importar água que beber água de garrafinha também porque toda água tem que ir para aquela quantidade de amendoeiras que não é viável naquele sistema de monocultura ao ponto que o próprio solo está afundando então nós vamos notando isso tanto no sul global quanto no nosso global e o que me assusta é que não tem mais gente mais assustada porque deveria bacana Sabrina acho que dentro do debate do livro do Correio a gente vê muito essa questão da ruptura eu li atentamente a introdução do Correio e aí isso eu queria chamá-lo para comentar eu tinha fiquei meio desconfortável no começo porque ele critica os primeiros ecossocialistas eu gosto tanto deles eu falei porque eu tinha essa concepção de que o Marx era contraditório não conhecia as partes dos escritos que o Correio vem a mencionar então o Correio defende que ele tem uma crítica mais estrutural ecológica aí criticou o meu Michel Levy e tal pensei caramba mas ele traz argumentos que começam a te convencer mas o Correio eu queria que você comentasse onde que está a virada do Marx porque de fato ele tem momentos que ele está mais digamos assim fascinado com o desenvolvimento tecnológico do capitalismo que viria a trazer essa ruptura metabólica mas em algum momento tem uma virada né Correio onde está esse divisor de águas do pensamento do Marx se é que ele existe né ok sim eu realmente argumento que a ecologia é muito mais sistemática do que normalmente os primeiros ecosocialistas creem eles tendem a dizer que o Marx teve algumas remarques sobre a ecologia uma vez por um tempo por exemplo no capitalismo ou no crítico do programa de Gota etc mas não sistematicamente mas eu argumento que é totalmente combinado com sua teoria de valor é mediado pela teoria do metabolismo então nós tendemos a ignorar esse conceito do metabolismo em capital ele joga um papel muito importante mas não pregamos atenção que discutimos outras questões como valor reformas ou exploração de trabalhadores ou crise ou a taxa de rendimento etc mas focando muito na exploração nós endamos envisionando um sistema socialista onde norma exploração de trabalhadores existam então nós endamos falando do problema da criação transferência abandonar ou abolir o sistema privado privado e transito para o comunismo ou o sistema de gestão para que não exista mais exploração mas isso não é o problema mesmo se acharmos que o metabólico é um problema não podemos simplesmente solucionar esse rosto mudando a governança é mudando a interação entre humanos e a nature significa que precisamos mudar a produção a produção é a clave não a sfera de propriedade e Marx veio a atenção ao processo concreto metabólico entre humanos e nature e eu acho que um dos pontos é na começo dos anos especialmente no manuscrito de 61 e 63 será depois edita como teoria de valor mas é agora chamada o manuscrito de 61 e 63 porque no Gruntry por exemplo ele ainda ambivalent ele fala sobre a alienação da nature etc mas ao mesmo tempo ele fala sobre a grande civilização do capital que poderia ser fácil interpretado como sua conformação da tendência progressiva do capitalismo mas acho que nos 60 como disse ele vinha para prestar atenção para a dimensão concreta da dimensão da interação entre humanos e nature e especialmente isso pode ser confirmado ao olhar o conceito de real subsempso do trabalho sob o capital e isso é como o capital organiza o processo em favor de acumulação ou dominação sobre trabalhadores e essa tecnologia ou ciência para maximizar cria novos tipos de forças de capital e isso significa que toda produção é organizada essa produção significa uma interação metabólica entre humanos e nature e isso é organizada por capital para acumulação o ponto é que entendendo essa transformação dinâmica ou dinâmica transformação do processo laboral Marx veio a realize que o realmente muda essa interação metabólica metabólica então não podemos simplesmente dizer que podemos usar essas tecnologias ou essa ciência em produtos ou em maneiras em maneiras essas tecnologias ou essas formas concretas de interagir com a nature são apenas adicionais sob o capital deputado ou totalitario do processo de trabalho trabalhador então no socialismo quando os associados produtores democráticos e liberais e regulam a produção não hiérarchico podemos usar essas antigas tecnologias então é por isso que ele começou a focar na crítica desse aspecto do desenvolvimento capitalista então esse é o ponto de que ele começou a enfatizar as consequências negativas e destrutivas de capitalista instead de simplesmente praising a grande civilizadora influência do capital então depois dos 60 ele se tornou muito mais crítico dessas tecnologias e até 70 80 ele continuou estudando esses problemas ecológicos e no final ele veio à conclusão de que realmente precisamos envisorar uma nova forma de sociedade ecossistral até aprendendo de sociedades non-capitalista porque acredito que tem esse sentimento muito forte do desenvolvimento das forças produtivas ainda que foi um paradigma e aí você olha poxa os povos indígenas têm a oferecer diria que é toda uma cosmovisão diferente uma forma de encarar o mundo de outra forma e também há suas tecnologias suas formas de se organizar organizar o trabalho principalmente já que a gente não pode prometer que dar um patrão para todo mundo é a saída cooperativismo ainda é muito importante então Sabrina quando você traz a questão dos indígenas você vê pontes entre ecossocialismo e bem viver onde que estão as conexões para a gente se inspirar aqui no Equador na Bolívia que tem movimentos tão fortes para superar esse momento essa era geológica do capital oceano tem umas coisas que são muito interessantes sobre isso Guilherme porque eu diria que o debate do bem viver hoje em dia ele já tomou vida própria então quando a gente olha para o Equador e para a Bolívia ele já aparece uma outra coisa porque quando ele aparece na institucionalidade ele perde um pouco do seu brilho ele perde um pouco da sua potencialidade tanto que lá no Equador vai ter um processo de absorção do debate do bem viver pela institucionalidade e depois uma rejeição as demandas dos povos indígenas porque estavam indo contra as perspectivas do desenvolvimento local então passa realmente é uma questão muito delicada mas eu acredito que o que nós precisamos compreender agora é muito central os lugares em que a natureza hoje se encontra em menos situação de ruptura metabólica são os lugares que possuem proteção indígena são territórios indígenas ao redor do mundo isso é um fator concreto então se a gente não leva isso em consideração nem menos o básico não temos nenhuma chance de começar a resolver o problema porque precisamos compreender porque que nesses territórios é tratado de uma outra maneira algo que eu acho interessante justamente por trazer essa questão do metabolismo porque quando a gente pensa via teoria do metabolismo as coisas mudam eu penso muito no Mesaros que não era um ecossocialista a ecologia não era tão central na sua obra mas de vez em quando atravessava aqui e ali e eu vejo uma potencialidade muito grande em trazer Mesaros para a conversa porque Mesaros estava preocupado com o metabolismo social e por estar preocupado com isso ele sabia que não era suficiente substituir o capitalismo era necessário superar o capital e ir para além do capital como livro publicado pela Boitempo dessa grossura que nos mostra então a partir disso aí a gente verifica que a discussão ao redor do bem viver que é muito melhor do que a gente falar de um conceito porque não é um conceito são várias visões são múltiplas existem conhecimentos que inclusive podem entrar em conflito mas a discussão ela enriquece muito para a gente porque ela é uma discussão metabólica ela é uma discussão sobre não posso passar deste limite porque se eu passar desse limite eu também me coloco em risco porque eu também sou parte da natureza e isso para a gente é uma provocação muito saudável ela é muito importante e ela nos lembra do propósito de trazer qualidade para a conversa que a nossa conversa não é sobre quantidade ela é sobre qualidade e aí para trazer o Michel Lovie e nem precisa ficar preocupado muito não Guilherme porque o Michel é uma pessoa que trata de crítica de um jeito muito humilde muito lindo então é muito gostoso ter ele como parceiro no ecossocialismo com isso tudo e ele fala que o ecossocialismo ele é essa mudança civilizatória justamente porque ele coloca que a gente tem que parar de pensar em termos de quantidade então eu acredito que ele teria muito acordo com o Correia aqui nessa discussão sobre abrir mão dessa discussão de crescimento e que o Marx poderia ter feito isso inclusive porque algo que nós vemos como definidor é que o bem viver ele costuma trazer um sentimento ruim para a parte da esquerda porque ele entra aqui na cabecinha e ele fala vocês estão o tempo inteiro pensando o desenvolvimentismo como uma fórmula que copia o capitalismo e se a gente fizer dessa forma a gente não vai superar o capital não vai vai continuar pensando que desenvolvimento é sempre a mesma coisa então a gente passa a reconfigurar como é a nossa relação com a moradia a gente passa a reconfigurar o que a gente entende por direito a cidade a gente vai pensar de uma forma diferente como que vai ser a mineração de agora para frente quando nós falamos de pós-extrativismo nós estamos falando que pronto acabou a mineração vai acabar o zoom vai acabar o computador não vai ter mais canal no youtube tá gente não quer dizer isso seria uma banalização de uma compreensão muito rica sobre o que é o extrativismo como um modelo predatório predatório que mantém uma estrutura de capitalismo dependente e que não nos permite renegociar o começo ao fim do ciclo do que produzimos porque esse momento atual a gente está pensando a mercadoria tudo que importa é a mercadoria se tudo que importa é a mercadoria a gente não pensa dos efeitos do começo ao fim do ciclo vira problema técnico não é algo que realmente faz parte da lógica da produção se externaliza na verdade o estado que se vire ou essa população pobre em Bangladesh que vai receber todo esse lixo eletrônico que se vire fica mais ou menos assim já nós se a gente coloca uma perspectiva que traz o metabolismo pra dentro e pensa a qualidade de vida a harmonia a comunidade quando a gente fala de comunidade a gente vai falar de comum também que estranho né como muitas vezes muitos comunistas abriram mão de falar do comum eu acho isso curioso porque parece que como né não faz muito sentido mas muitos abriram mão e o bem de ver ele traz essa provocação temos que voltar a falar do comum e se a gente traz isso novamente a gente é obrigado a pensar a produção do começo ao final do ciclo como que eu vou produzir uma coisa que depois vai ficar um mil anos na natureza e que na verdade dura dois anos só é por isso que o ecossocialista é obcecado em falar de obsolescência programada que a gente tem que acabar com isso então nós pensamos de uma forma muito metabólica que acaba sendo muito holística que traz todas essas coisas em consideração e é por isso que existem muitas lideranças indígenas hoje em dia que veem essa proximidade como muito muito bonita eu não estou falando que indígena está virando marxista nada disso não a gente respeita as suas compreensões mas eu posso falar por exemplo a própria Sônia Guajejara que está sempre presente nas nossas discussões com o ecossocialismo a gente pode falar da Querechu que é Guarani em Santa Catarina o Bruno Canella no Sítio Federal o Dan Camu a Pichana e diálogos que estão sendo estabelecidos né o Davi Kopenawa fez um diálogo recentemente com o Guilherme Boulos então tem coisas que estão fluindo nesses debates são maravilhosos as pessoas estão reconhecendo o papel do Ailton Krenak como um pensador então as pessoas entendem que estamos num momento de falência da civilização humana porque é muita crise ao mesmo tempo é muita crise de morte ao mesmo tempo e as próprias pessoas estão falando devemos nos voltar e prestar um pouco mais atenção porque os povos massacrados da nossa terra os que sobreviveram nos dizem e é por isso que é fundamental qualquer debate que toque na questão do socialismo e o ecossocialismo enfatiza muito isso é que sem demarcação de território indígena a gente não consegue avançar em nenhuma conversa isso é fundamental muito bacana Sabrina eu também me pergunto às vezes por que os comunistas pararam de falar no comum quando a gente viu por exemplo o Equador naquela iniciativa do Yasuni TTT infelizmente não deu certo no final muito pela relutância aquilo ali era construir um comum não era construir uma nova mercadoria falar que ali naquele parque naquela reserva não seria explorado o petróleo é falar de outras formas de apropriação acho que essa galera da esquerda que ainda tem uma resistência quanto a isso pensa numa dicotomia só que só existe duas formas de propriedade ou é estatal ou é do mercado ou é propriedade privada a gente precisa descolonizar nesse sentido então acho que o Coelho pode falar um pouco para a gente disso porque ele está no Japão eu queria já dialogar com a realidade japonesa e com a atualidade do livro ecossocialismo de Marx progresso crescimento econômico ruptura metabólica correio isso no Japão como é recebido você citou aí acho que o Urich Brand um teórico muito bacana que discute essas coisas também ele fala de mau desenvolvimento no Japão os desenvolvidos já estão começando a se perceber como não desenvolvidos mas mal desenvolvidos tem dessas rupturas todas que tem acontecido como que o livro dialoga com a realidade também japonesa correio ok infelizmente a situação da esquerda no Japão é muito ruim é está aumentando tão rápido porque como eu disse há alguns dias antes o marxismo no Japão foi muito forte depois do World War II até o colapso da União Soviética mas o problema é que o marxismo no Japão permaneceu na academia não havia uma grande conexão entre o marxismo acadêmico e o trabalho e o movimento social e o movimento então o que aconteceu depois do colapso da União Soviética é que uma vez essas ideologias se colapasse muitas pessoas também perderam seus trabalhos e essas posições não foram mais reemplazadas então eles simplesmente desgrediram de forma muito rápida então na minha geração eu não vejo marxistas ou scholars mais isso é por isso eu me envio você ou mesmo na América ainda há muitas discussões e na Europa nós vemos essa confusão de histórico materialismo organizado por uma geração mais de pessoas direitadas então em outros países eu vejo um revivio do marxismo enquanto no Japão nós apenas vemos a desgração da tradição marxista então mesmo John Bellamy Foster e essas pessoas não são muito conhecidas porque as discussões depois de 2000 então depois de 2000 nós vemos um monte de progressão nessa discussão da marxista e da ecologia mas o problema é que depois de 2000 nós não temos mais livros traduzidos do japonês e é realmente agora que eu trago esses novos insights para discussões no japonês mas a boa notícia é que a situação está mudando porque também na japonês a crise climática é muito severa e nós temos grandes typhunos e muita chuva e chuva etc então a temperatura está mudando e o ano de 4 temporada está mudando etc então também fortalecido pela pandemia muitas pessoas vêm para perceber que essas políticas neoliberais não funcionam comparado com outros países países asianos e o governo japonês está realmente falhando com essa pandemia então eu personalmente sinto bastante que há um interesse mais amplo em ideias marxianas e especialmente o meu livro como eu disse ano passado eu publicou um novo livro Capitão na Antropocene e vendu mais de 200,000 copias no Japão e isso é realmente enorme em termos de números e o que eu tento fazer é que usando essa crise ecológica eu quero trazer sobre reabilitação das ideias nas gerações então no Japão há uma pequena quantidade de pessoas que estão envolvendo no frio para futuros e eles estão abertos para no ideias porque eles não conhecem a União Soviética e eles não têm nenhum negativo contra comunismo ou socialismo e eu também enfatizo o conceito de comunismo e comunismo nesse livro e as pessoas amam isso realmente foi surpreendido que as pessoas dizem isso é importante eu acho que este neoliberal mercado não funcionou a ideologia é muito então precisamos comuns e isso é muito interessante eu nascido em 1987 eu também não conheço essa experiência de guerra antiga da União Soviética então minha geração pode realmente reread Marx de uma nova perspectiva e eu posso utilizar esses novos completos trabalhos de Marx e Engels negra negra e negra negra e nos permitem a nova geração de reinterpretar ideias e ideias de comunismo e comunismo em uma maneira muito produtiva evitando evitando os velhos erros ou aprendendo de esses velhos erros podemos começar a nova revolução de movimento evitando produtivismo mas evitando o centrarismo e precisamos prestar atenção aos trabalhadores e indígenas e outras políticas também precisamos envisar uma nova economia solidariedade na sociedade solidariedade e na vida solidariedade e eu acho que essa é uma nova possibilidade de abrir no meio da crise e precisamos essas ideias positivas no momento da crise também é uma oportunidade porque nosso comum de neoliberalismo está em crise mas o problema é que para inspirar as pessoas precisamos uma visão concreta de dizer simplesmente não ao neoliberalismo ou dizer simplesmente o capitalismo não é suficiente eu acho por isso temos muitas discussões sobre post-capitalismo e comunismo recentemente mesmo que alguns são produtivos como o comunismo etc mas eu acho que há uma nova fundação para envisor ideias ecossocialistas e isso é um bom momento porque a pandemia e a climática é realmente a manifestação da capital limitless infinita acumulação de capital correio aproveitando essa parte que você toca como que a população japonesa e você também vê o processo da China discussão o socialismo de mercado de que a China estaria fazendo essa transição como a China é vista por aí ok há debates até entre os marxistas sobre se China ainda é um socialismo ou simplesmente capitalismo meu ponto é que China é capitalismo porque eu não vejo nada é só uma criação de não é socialismo se pensamos que a criação é socialismo estamos simplesmente reduzindo o problema do socialismo até o problema de criação mas como eu disse não é o caso precisamos ver diversos aspectos da produção e o que a China está fazendo é basicamente a produção de commodities que simplesmente é regulado fortemente pelos bürokratistas mas também alguns japoneses meus colegas diriam que são socialismo etc mas é muito difícil eu também visito China muito eu não não estarei por dois anos mas eles eu personalmente tenho dificuldade comunicar ou discutir problemas sobre Marx e Marxismo com criações honestamente porque o que você vê lá é que o marxismo é bastante integrado na ideologia ideológica então é irônico que China é aparentemente economia capitalista mas ideologia é marxismo então há muitas escolas de marxismo em cada universidade que ensinam marxismo mas o problema é o que eles leiam marxismo é muito diferente da minha leitura como disse eu leio marxismo de uma nova perspectiva base nas novas escrituras publicadas no mega etc mas chineses marxistas ainda se acreditam à esta antiga ideia de socialismo e pensam sobre como legitimizar a forma existente de governança sob o Partido comunista e isso é muito diferente de como estou interessado em marxismo e comunismo e sim mas isso pode ser mais interessante ter interação com diferentes países asianos mas eu tenho uma maior conexão com os ou escolas na Filipinas é um muito complicado mas para agora é tudo muito bacana redução às vezes do debate do socialismo Estado mercados Sabina se quiser comentar também fazer alguma pergunta para o Correio a gente está encaminhando daqui a pouco para o final fazer mais fluido a conversa eu acho que essa discussão da China é muito interessante Guilherme porque a discussão da China nos traz discussão do Brasil falar de soja é falar de China falar do acesso a vacina no Brasil é falar de China há uma relação sobre por exemplo como o governo Morales priorizava os parceiros chineses no processo extrativista ao mesmo tempo que tinha mineradora do Canadá então a China está presente em todos os lugares é inevitável hoje em dia discutir China mas tem uma coisa que eu acho interessante que há já algum tempo há alguns anos existe um debate sobre ecocivilização socialista na China que adentrou dentro do partido comunista chinês debate que foi pautado em congresso e que muita gente confunde com ecosocialismo às vezes a pessoa leu isso em algum lugar e aí ela fala não está vendo a China é um grande exemplo de ecosocialismo acontecendo hoje eu falo pessoal vamos dar um prazo para trás vamos parar para observar isso aqui com maior cuidado porque apesar do debate de ecocivilização socialista ter inclusive elementos que eu acredito que são muito úteis ter uma influência do próprio Confúcio que tem uma influência também em tentar olhar para a natureza com um outro olhar que não seja de dominação muito do que a gente encontra é que o debate entra no partido comunista chinês ele entra vívido mas ele sai como eco modernismo ele sai com essa perspectiva eco modernista de vamos domar a natureza de uma forma sustentável então acaba sendo desenvolvimento sustentável novamente que é algo que é cheio de contradições você vê um grande avanço em painéis solares muito por isso por incentivo do estado a empresas privadas então há uma confusão as pessoas às vezes acham que é tudo o estado chinês que está fazendo tudo não mas há um incentivo para essas empresas privadas uma grande produção de painéis solares se torna uma potência solar mas ao mesmo tempo vai constrói novas usinas de carvão porque a demanda é muito grande e aí eu acho que essa é uma questão muito central para a gente aqui inclusive muito mais do que como se define a China ou não essa questão de como se define a China ou não é uma discussão muito do nosso nicho marxista mas a discussão geral é o que se faz com uma demanda que parece querer replicar uma demanda de modo de vida imperial para poder falar que somos desenvolvidos temos a capacidade de ser a maior potência e é interessante para diferenciar onde a gente vê realmente ganhos incríveis em combate à pobreza em combate à fome e onde a gente vê um mercado de luxo inclusive que é nutrido nos grandes centros urbanos onde a gente vê mega projetos obras gigantescas de transposição de curso hídrico mesmo de rios que na verdade está colocando áreas rurais que já são prejudicadas hidricamente mais prejudicadas levando essas águas para grandes centros urbanos então a gente vê isso é um grande projeto eco-modernista que eu acredito que é perigoso há eco-socialistas na China assim há eco-socialistas dentro do partido comunista chinês que estão tocando esse debate que querem disputar mas eu acredito que em termos de correlação de forças a situação realmente está muito complicada e aí a gente vou voltar ao meu querido mesaros que essa discussão está indo para além do capital até o momento não é o que indica e o mesaros tinha muito esse cuidado de falar pós-capitalismo do tipo soviético falar e é isso então as pessoas já estão começando a falar de alguma coisa do tipo chinês agora esse alguma coisa tem é capitalismo do tipo chinês é socialismo do tipo chinês é transição socialista do tipo chinês porque o próprio partido volta volta a falar que não estamos em transição mas é lenta aí fica aquela pergunta para a gente temos tempo para uma transição lenta não gostaríamos que talvez se a China tem um partido comunista à frente não pudessem ser os pioneiros para mostrar uma transição efetiva num país tão populoso e que tem tão populoso e que tem uma situação agrária muito difícil inclusive então que vive muitas contradições materiais isso seria muito muito benéfico para todo mundo não só para os ecossocialistas então eu acho que é uma provocação que é sempre importante de ser feita é inevitável falar de China mas é evitável absolutamente evitável e recomendável falar de China de uma forma simplista nós temos que reconhecer que são muitas complexidades como o próprio Correia apontou aqui então isso faz com que a gente tenha que quando falar de China não tem resposta de um minuto a gente acaba tendo que entrar nessas questões e eu acredito que uma das coisas que é interessante como o Correia falou por exemplo esse diálogo com os filipinos então os ecossocialistas nas filipinas já conversei com vários ali trazem bons debates sobre isso também mas até para entender as contradições ao redor na própria região agora por exemplo Mianmar a situação com o golpe militar as próprias contradições dos interesses econômicos chineses em Mianmar estão em jogo estão em jogo ali a ponto de que o embaixador falou que a polícia tinha que reprimir mais os manifestantes porque isso era muito ruim para as fábricas chinesas ali então a gente precisa para entender China a gente tem que entender mais a região também não dá para olhar como se fosse um país só isolado porque se tem uma coisa que a ecologia também nos ensina é que não existe socialismo de um país só porque a ecologia não tem fronteira muito bacana essa vida com certeza a gente falou tem passagens do Correio sobre o Jason Moore eu acho que a contribuição dele é muito bacana para nos entender como um sistema mundial um sistema mundial capitalista apesar de qualquer crítica temos que sempre entender o sistema como um todo e os seus fluxos de energia e de matéria antes de de fechar de chamar vocês para considerações finais eu queria fazer uma última pergunta para o Correio ainda nesse debate algo que ele traz na introdução dele ele falou de guerra fria agora Correio você menciona sobre o Mega como na União Soviética houve problemas para publicar o Marx e como essas partes não publicadas do Marx foram essenciais para entendê-lo como um Marx com uma crítica mais estruturada ecológica você entende que se o Marx tivesse tempo como ficaria o aspecto ecológico no Capital 2 e Capital 3 são duas perguntas na verdade se o Marx tivesse terminado a obra como ficaria essa questão nos livros inacabados e você acredita que talvez se o Marx tivesse conseguido se o Marx fosse traduzido ainda naquele momento da União Soviética teria mudado alguma coisa tem um marxista latino-americano aqui chamado Henrique Düssel que eu acho ele um dos melhores ele costuma dizer assim a crítica marxista era tão forte tão forte que em dado momento o estalinismo não traduziu o Marx pois se traduzisse era capaz que o regime caísse então havia um medo desse Marx ecológico como você vê tudo isso para explicar porque eu acho que tem muito a ver com a sua obra sim é foi muito infortunado que é ironical que sem a soviets união marx não ser read por tantos pessoas mas a soviets união ou a esta talinista tradição a entendimento de marx foi tão disfarçada e até mesmo os críticos de stalinismo foram influenciados por stalinismo interpretação de marx então o problema é que tradicionais marxistas soviets marxistas eram meio mecanistas e deterministas e eram produtivistas os produtivos desenvolvidos iriam ao socialismo então é como China mas modernização é a clave para o progress human história etc mas o problema é aqueles que criticam o marxismo os conhecidos como marxistas são também influenciados negativamente por este tipo de leitura e eles terminam criticando Engels porque eles creem que Engels é responsável para produzir este tipo de leitura produtiva ou entendimento de nature que é por isso os marxistas basicamente deram Engels mas ao mesmo tempo deram o problema da nature e eles focustaram no problema da sociedade como começou com Lukács mas depois se olhar o franquist escola etc eles tendem a focar na análise filosofial de relações eu acho que é muito inforçante porque Marx para Marx o conceito do metabolismo era bastante central mas o conceito do metabolismo não poderia ser entendido sem prestar atenção à a sfera da nature porque o metabolismo expressa essa interação e unidade de humanos e nature mas o marxismo basicamente errou o problema da nature então acho que é por isso que no curso do século XX século os tradicionais e os marxistas basicamente não poderiam prestar atenção ao problema da ecologia e havia algumas pessoas mas a discussão permaneceu insuficiente com relação à ecologia mas hoje como disse por focar nesses materiais publicados no mega podemos ver que Marx estudia bastante sério estudia naturelles ciências e depois se realiza como importante este conceito de metabolismo e metabolismo em capítulo e outras escrituras porque é uma categoria na economia crítica e política política Então minha hyperspecie é basicamente que Marx estudia ciências para completar o volume 2 e 3 do capítulo em uma forma ecológica de forma mais Então geralmente nós simplesmente pagamos o volume 3 do capítulo tendemos a atenção ao problema de transformação o valor para o preço ou a criação de lucro ou a teoria da crise como um deslizamento do capitalismo de produção etc. com atenção ao metabolismo ou ciências naturais então o mais importante é a teoria da venda e eu acho que a discussão ecológica poderia ser muito mais sistematicamente elaborado não só na teoria da terra mas também discutiu em outros artigos que Marx poderia integrar esses aspectos da natureza e exaltar da natureza e acompanhar o preço aumentado a sua discussão de criação de lucro etc. mesmo esses antigos problemas de crise de lucro e de lucro e de ou podemos reexaminar como ele desenvolved em mais consistente ou ele deve reviver algumas de suas as principais as well todas essas possibilidades ainda abertas devemos revisámen antes de dizer que Marx é deslizado etc. porque nossa entendia foi como disse que foi deformado no século XX do forte influência do Stalin ou Sovjet União hoje com essas novas findings no philológico no mega podemos revisitar capítulo três volumes de capítulo ecológico perspectiva e podemos iniciar novos discussões e podemos envisor o que é bom e o que é mal sobre Marx e o marxismo e o que é incompleto e o que pode ser melhor etc. Eu não digo que Marx era certo em tudo que antecipao tudo Esse é não meu ponto É simplesmente temos que ele tratá-lo de feire e ele ele foi tratado de um muito inforçante Eu acho que é uma oportunidade muito interessante hoje de revisitar o seu trabalho de uma nova perspectiva Correio, muito obrigado certamente precisamos muito de um marxismo do século 21 para enfrentar todos os nossos problemas e foi muito bom ter essa mesa aqui hoje vocês contribuíram muito para essa discussão se eu pudesse teria mais umas duas horas mas eu vou chamar agora a Sabrina para fazer suas considerações finais falar dessas lutas que a gente tem aqui no Brasil para fechar né não tenho dúvida que a central delas é derrubar o presidente e construir o ecossocialismo Sabrina muito obrigado por estar aqui hoje foi um prazer estar contigo só que eu admiro muito Obrigada Guilherme obrigada Correio o papo foi muito interessante e é essa situação né de falar do Brasil eu acho muito interessante que precisou de um ministro do meio ambiente tão horrível quanto Ricardo Salles para muita gente acordar para a questão da natureza e espero que a Amazônia não tenha que ficar queimando para mais pessoas acordarem eu acho que tem gente suficiente acordada para cutucar o coleguinha agora e falar vem com a gente porque não dá para separar o governo Bolsonaro ele é um grande exemplo prático e também ele é simbólico de como a extrema direita vê a natureza como um poço de commodities nada mais do que isso e na América Latina é essa questão central eu tenho estou quase dois anos fazendo esse pós-doutorado com a Fundação Rosa Luxemburgo estou trabalhando com o Uri de Brando agora tentando configurar um pouco mais dessa discussão sobre como a extrema direita trata da natureza e é muito é muito importante para a gente reconhecer que não tem como destruir o bolsonarismo sem estar levando em consideração o que tem acontecido com a fronteira das florestas em relação ao agronegócio sem levar em consideração o negacionismo climático ou o que a gente também pode falar como a pós-dergação climática ah é um problema mas fica para amanhã estamos lidando com outra coisa a ecologia nos traz essa necessidade de conectar tudo não tem e é difícil conectar as coisas é difícil porque a gente sente exausto é coisa demais é muita coisa acontecendo mas este é o grande desafio de superar um sistema de totalidade então o desafio está posto e não devemos simplesmente abrir mão do desafio porque é difícil mas aí está essa tarefa conectar as coisas e ver que todas as nossas batalhas no Brasil elas estão relacionadas a questões ecológicas quando a gente fala da luta das mulheres a gente se lembra que quem está na frente das lutas ecológicas também são as mulheres mulheres indígenas mulheres campesinas jovens mulheres nas escolas então nós precisamos conectar com a questão do racismo ambiental que é muito frequente no nosso país e também indica porque tanta gente não liga para a possibilidade da perda de território nas pequenas ilhas do Caribe e do Pacífico que são as que menos contribuem para o problema efetivamente e que sofrem um risco gigantesco então nesse sentido eu acho que é fundamental a gente fechar aqui falando um pouquinho de solidariedade internacionalista que essa é uma questão que não dá para ficar por fora quando a gente passa a pensar ecologicamente quando a gente entende que o materialismo histórico e dialético é o materialismo histórico e dialético e ecológico a gente compreende que nós estamos juntos nessa situação que a coisa está absolutamente apertada não temos mais tempo a perder não temos mais o privilégio nunca tivemos mas não podemos mais brincar de ter o privilégio de errar estamos correndo quanto tempo o tempo não está ao nosso favor o capitalismo acelerou muito o seu processo de destruição da natureza então isso exige que até a nossa maneira de pensar a geopolítica seja uma maneira sensível ecologicamente e aí vai entrar uma questão que muita gente está se esquecendo a gente vai bem vindo um período aí de maior migração climática um período aí de mais instabilidade de secas e de enchentes então a questão da fome se já é um problema sobre o capitalismo hoje a tendência é que aumente e não dá para tratar nada disso sem estar ali questionando o papel do mercado financeiro que é um dos grandes pilares do sistema capitalista hoje e da própria destruição da natureza então se qualquer pessoa aparecer falando que tem sim uma solução para mudança climática e ela passa pelo mercado financeiro abre o olho que é mais uma enganação obrigado Sabina é sempre bom te escutar eu estou super ansioso estou com um pouquinho de inveja porque você já leu o livro eu só consegui ter acesso a uma parte dele eu tenho certeza que essa obra vai fazer muito sucesso aqui no Brasil o prefácio de Sabrina a obra do Correio o ecossocialismo de Marx estou muito ansioso para ver e acho que vai ser um sucesso com certeza nesse sentido aí Correio o que você tem para mandar de mensagem para o Brasil nas suas considerações finais muito obrigado foi um prazer imenso ter você aqui ok Sabrina mencionou sobre internacional solidaried e eu espero que isso vai ser um novo passo para internacional solidaried entre Japan e Brasil ou Asia e Latina America e eu acho que duas pequenas conexões e solidaried no passado e eu acho que a left-wing eu acho como eu disse o japonês left-wing hoje é tão fechoso e eu acho que precisamos aprender da EU parece que em Latina América tem muita coisa e é muito dinâmica e eu estou feliz que Boitempo decidiu publicar meu trabalho e eu espero que isso vai ser não o final mas o começo para a colaboração e eu espero que vocês gostem do meu livro e também eu acreditarei o crítico claro e sim espero para o futuro obrigado obrigado Correio queria agradecer a vocês que tiveram conosco todo mundo que esteve nos bastidores todo mundo que assistiu nos acompanhou muito obrigado até a próxima tenho certeza que vai ter muito debate ainda sobre ecossocialismo e Marx e a gente vai estar junto nas próximas um abraço tchau tchau tchau